Não vou te deixar Por enquanto eu Ah, não vou te deixar Por enquanto eu Levo uma vida melhor De amor estamos perdidos Esse seu dom de controlar Me faz querer impossível Temos d'água pra terminar Finge o que não acredito Nosso traje é perder pior Mas o destino é preciso Ah, não vou te deixar Por enquanto Ah, não vou te deixar Por enquanto Ah, não vou te deixar Ah, não vou te deixar Boa noite Música Música Ah, não vou te deixar Música 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 Música